E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quinta-feira, tem live então, vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Se faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. E também me segue lá no Instagram, segue lá no Instagram, juninho de divulgações oficial. E vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira, nesta quinta-feira você vai curtir a live, o programa Barretos Pra Sempre, que dará início às 18h no YouTube. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Você vai curtir o programa Barretos Pra Sempre às 18h e vamos para a próxima live. Você vai curtir a live diária do DJ G-Sample, às 19h também no YouTube, a live do DJ. Vamos conferir a próxima live para esta quinta-feira. Ainda você vai curtir uma super live também, às 19h, um bate-bola e viola para você curtir. Com Cafu e Xande de Pilares para você curtir, às 19h também no YouTube. O link vai ficar aqui na descrição e vamos para a próxima. Ainda você vai curtir uma super live às 20h, a live com Luiz, Marcelo e Gabriel para você curtir. Uma super live também no YouTube com Luiz, Marcelo e Gabriel. Vamos para a próxima. Ainda você vai curtir também uma super live nesta quinta-feira, a partir das 20h também. Você vai curtir uma super live para você curtir com Nicolas Muniz também, no YouTube às 20h. Ainda você vai curtir às 20h também, uma super live com Batista Lima, Gleison Gavião, Carinana do Forró e também Fábio Carneirinho e muito mais para você curtir às 20h também. No YouTube você não vai perder. No YouTube da TV Cariri para você curtir. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Qual é a sua melhor live de hoje? Deixe aí embaixo nos comentários. E também não esqueça de me seguir lá no Instagram. Você vai ficar com o resumo das lives de hoje e também dos próximos dias. Fique com o resumo das lives de hoje e dos próximos dias. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.